O que? Você tá aí desde quando, cara? Oi? Nossa, pera aí, eu tô... Meu Deus, eu nem me arrumei ainda, que horas só? Ah não, você me trollou, né? Você falou que você ia chegar às 6 horas São 5 e 15 ainda Porra, sacanagem E o que a minha mãe deixou você entrar assim do nada? Faz conta que você é de casa Ah, tá bom Tu nem é meu namorado ainda Para, para, para Escuta, ninguém sabe Ninguém sabe que eu vou te pedir namoro ainda Nada a ver É só ficante por enquanto A mãe não tem nada a ver, cara A mãe pode até falar que eu amo você Que eu, sei lá Que eu quero muito namorar com você E que eu fico pensando em você toda hora E... O que inclusive ela é uma fofoqueira do caramba, mas... Mas, pô, velho Tá É que eu tô de shorts aqui, chinelão, eu tô... Nem de camisa Não, porque eu ia colocar uma camisa mais bonita, né? Essa aqui Esquisita Nem de camisa boa, tô Mas tá, né? Se você for realmente namorar comigo no futuro Você vai ter que me ver assim várias vezes Então até que foi bom É, vai ser bom porque... Aí você já tem certeza Se você é real vai querer namorar ou não? Tá, tá certo que a gente tá ficando uns... Quatro, cinco meses Mas isso não quer dizer nada Tá, tá Me convenceu E... Por que exatamente você veio mais cedo mesmo? Que eu não entendi Ué, por quê? Cancelado? Ah, então tá, né? Achei que vocês iam jogar, então Não Porque você falou Que vocês iam ter jogo Até sei lá Sei lá Que horas Até tipo Cinco e meia Daí você ia chegar em casa Ia só trocar de roupa e vir pra cá O que eu duvido muito Eu acho que você ia tomar banho Sei lá o quê E etc E você ia chegar lá por sete horas Porque sempre que eu marco algo com você é assim Eu marco às seis Você vem às sete Então tipo, pô Cinco horas Cinco e quinze, não é verdade? Definitivamente Eu não esperava que você viesse Mas tá, né? E por que o jogo foi cancelado? Peraí que eu tô Tava aqui no sofá Mó tranquilo Vendo uns vídeos Sem querer nada com a vida A mena chega do nada Mas pô Vem cá Pelo menos com os dentes escovados eu tô É, dá pra dar beijo Tranquilo Vem cá Tu vai querer fazer hoje aquilo Que você falou lá Porque Eu acho que vai dar tempo de sobra Que você falou que você ia querer sair pra algum lugar e tal É porque assim Eu tô te perguntando isso Porque a mãe Ela vai sair daqui a pouco Cara, essa A minha mãe eu acho que ela gosta mais de você do que de mim Sério Não, de verdade De verdade Primeiro Toda a sua foca que ela conta é pra você Primeiro Não é pra mim Segundo Sempre que tipo Eu falo que você vem pra cá Ela insiste pra ficar aqui Hoje ela tem um compromisso Que vai ser A compromisso de véia, sabe Ela vai lá na casa de umas amigas dela E vai tipo Pegar uns bilhetinhos de amigo secreto Porque tá chegando a Natal Daí eles Sempre fazem esse eventozinho lá Daí tipo Ela falou Ai filho Eu posso fazer isso outro dia Eu falei Mãe Pelo amor de Deus Você quer ter netinho? Ela quer Eu falei Então Então você vai ter que deixar eu e ela sozinhos aqui um dia Sabe E dela Filha, que isso Ela começou a falar Não, não, não Tá muito cedo Tá muito cedo E eu falei Mãe Relaxa Não é por isso Caramba Que véia Empata Não, tô brincando Eu gosto da minha mãe Ela amo Mas Ela te ama mais que eu Cipá Ela adora você Incrível Ah, e isso é desde o primeiro dia, tá Sim Na verdade Desde quando Quando ela te viu Conversando comigo Não era nem o primeiro dia É porque Lembra quando a gente A gente era Amigo Mais ou menos Que daí tipo A gente Era amigo De um amigo meu Você no caso Era amigo De amigo De amiga De sei lá o que Era uma pirâmide É gigante assim Mas enfim Daí Você lembra aquele grupo Antigo nosso Tipo de uns Dois anos atrás É porque a gente já Amigo A gente já é uns Dois anos, né Então Daí você lembra aquele grupo De amizade que a gente tinha Que era eu Você O Cadu Mas é Aquela guria esquisita lá Que eu achava muito feia Tadinha nada Tadinha nada Cara Essa guria é muito chata E feia Que ódio Aquela guria Karine Isso Karine o nome dela Nossa Aquela guria Meu Deus do céu Que guria chata Daí tá É Não, não Não essa Karine Essa Karine é legal É Essa que eu tô falando Não Esse se perdeu Tá Mas então A gente tava Cara Era a época Dos skate, né Era a época Dos rolê Emo Diversificado Com Escutando Escutando música Dark Oh meu Deus do céu Nossa Bons tempos Mas enfim Era essa a época Do skatezinho e tal Você andava Com aquele bonezinho Você andava toda Nossa Como se você fosse A gótica Meu Deus Trevosa Mui Cabelo pintadinho E tal Aquela coisa Não Tá bom Hoje em dia Às vezes você também faz Mas tipo Nada igual Aquela época Cara Aquela época Meu Deus Mas enfim Ela já curtiu você Porque ela viu Você conversando Comigo e falou Hum Gostei daquela garota Então Fazer o que? Amor à primeira vista É o que dizem Mas tu não responde A minha pergunta Você vai querer ou não? Amor Não Não Eu não falei isso Calma Escuta Eu não falei amor A gente combinou Que eu só te chamaria De amor E quando eu pedisse Namoro e tal Mas Ai cara Eu não vou pedir Tão cedo não Não vá se achando É que eu não Tenho muito dinheiro Para aliança Agora Mas eu Eu pretendo Fazer um pedido Muito legal Sabe Se é por causa disso Eu posso te chamar de amor Eu acho que eu concordo Com isso Tá De qualquer forma Eu chamo você de amor Pelo ato Se teu contato é amor Então Porém Daí É Amanhã vai sair Vai ficar só eu e você Porque Você sabe O pai está cheio de coisa Para fazer Ele foi viajar Para a bola E meus irmãos Nem há pau Que eles vêm para cá Duvido Eu duvido muito Que eles vêm para cá Os dois são mais novos Só que parece que os dois São mais velhos Não faz nenhum sentido Eu que sou mais velho Fico em casa Todos os dias Os caras que tem 15 14 13 12 anos Não mentira É que eu não lembro a idade Do meu irmão Mas esses caras aí Meu Deus Não para em casa Qualquer coisa eu falo também Eu pergunto para eles Mas o que eu quero dizer Com Absolutamente Tudo isso É que Eu gostaria que você Ficasse dormindo aqui Tá Você não trouxe roupa E desde quando Que isso é um problema Tu usa minha roupa Ou é A minha camisa Dá Dois de você Eu já uso Camisa um pouco maior Porque Sei lá Fica mais folgado É mais gostoso Para você Vai ficar Ó Uma beleza Sério E por baixo Você Acho que shorts Nem precisa né Acho que só minha camisa Já fica meio que Um vestido Não Eu estou falando para Dune Me Dune Me Tá Mente pulida Não Se você está pensando Em outra coisa É culpa minha agora Ah tá A culpa é minha Então Tudo bem Eu sou sempre O culpado Mas Eu não estou muito bem Agora para falar contigo Porque eu estou me sentindo Muito inferior Tá Eu estou até gaguejando Aqui para falar contigo Olha só Sempre quando a gente se encontra Você está linda Eu estou Ajeitado Porque lindo Eu não consigo ficar Então Eu tento né Eu me esforço Eu dou uma Arrumadinha no cabelo Arrumadinha não né Porque eu deixo ele bagunçado Eu dou aquela Arrumadinha mais ou menos Coloco uma roupinha legal Boto Umas acessórias Corrente Anel Anel na verdade Eu sempre estou Mas Agora eu estou Um trapo Um trapo velho Você continua linda Eu estou pensando Em tomar um banho E depois a gente vê O que a gente vai fazer Combinado Ou não combinado Tá Então fica aí Se quiser Você pode ir lá no banho Comigo Ué Qual o problema Ah Faz de conta Que você nunca Nunca me viu Ai cara Para Para A gente vai namorar A gente vai casar Ter filho Tá ligado O que você acha Você acha que a gente Nunca vai fazer isso Conversar no banho Ah tá bom Olha Se você não quiser Tudo bem Mas eu estou indo Um beijo Eu já voltei Oxi 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 Meu Deus Você sabe cozinhar Tá fazendo o que aí Ah Tá de intrometida Tá Como que eu não estou Entendendo nada O que você está fazendo Hum Você está cheirosa também Na sua comida O que eu não posso Abraçar você assim Não A tua mão Ela vai ficar livre Para fazer comida Pode cortar o que você quiser Usar panela Mexer O teu negócio Que eu não sei O que você está fazendo Mas eu fico aqui Não estou te atrapalhando Meu queixo vai ficar aqui No teu ombro Tá Pode ser Assim Isso Pode ser desse lado Tá Então tá Agora me conta O que é que você está fazendo O que Sério Vai poder ficar aqui então Mas assim Certeza Porque você tem aula amanhã Eu não tenho Porque minha faculdade não vai ter Tem aula amanhã Porque Um professor está indo no congresso E eles vão repor outro dia Mas Já vou receber os 500 Certeza Absoluta Não vai atrapalhando Tas fotos Tá Então Tá bom Ai ai Que coisa feia Faltando para ver Um ficante Isso não é normal não Sabia? Ah não é? Para você não é O que? Vai dizer que você sempre fez isso? Ah tá bom Eu aqui estava me sentindo todo especial Com cara de bobão Ah Eu estava porra Eu vou tomar banho A minha mulher aparece aqui Sim A minha mulher Porque você está Fazendo comida Para mim É o que deu a entender Se isso não é a minha mulher Quem é? Então eu dou de cara com a minha mulher Fazendo comida para mim E ainda falando que vai faltar aula amanhã Nossa Tem coisa melhor? Tá Agora vai sair daqui Para não atrapalhar você E me conta O que exatamente Que você está inventando moda aí? Hã? Ah mentira Sério? Meu Deus Cara Você sabe fazer isso mesmo? Não Porque para mim Você só sabia fazer tipo Sei lá No máximo Mas do máximo Assim Não é nem ovo frito É um ovo Cru Quando você quebra assim Ele E deixa no prato Não, não, não Também não Não vou exagerar Tá Ovo frito Ovo frito Cozido Cozido ainda mais ou menos Tá É que é uma novidade Para mim Sabe A única pessoa A única mulher Que cozinhou para mim Assim Foi minha mãe E tipo Sempre que eu conversava Com as minhas amigas E tal Elas sempre falavam Que não tinha Nenhum dote culinário Não sabiam fazer nada Por incrível que pareça Eu sempre soube Cozinhar mais ou menos Pela minha mãe Porque eu sempre fui De ajudar ela Com as coisas É Eu sempre tive curiosidade Eu até pensei Em fazer gastronomia Lembra Eu já falei para ti Então Sabendo de tudo isso Você saiba Que eu vou avaliar Muito bem A tua comida Como assim não é Claro que é O que Não Calma aí Para mim Que era a primeira vez Que eu ia comer Uma comida sua Você falou que não Correto Tá Então quer dizer que Aquela vez Que eu fui na tua casa E a gente jantou Com seus pais Aquela comida Foi você que fez Meu Deus Cara Tô nem aí Vamos pular um namoro Não Vamos pular Completamente o namoro Casa comigo Agora Assim Agora Não Casa comigo Sério Se eu te perder Garota No futuro Assim Eu não vou me perdoar Nunca Você casa comigo Sério Não Eu tô falando muito sério Ou melhor Tem alguma coisa Maior assim Que casar É Eu não sei Você Quer Botar a sua alma Colada com a minha Assim Tipo Num papelzinho Pra gente até depois Depois assim De Ir de base Ficar juntinho Lá no céu Em algum lugar Sério Cara Tava Acabei de me lembrar Eu fiquei elogiando Meia hora Sua mãe Pela comida Agora eu entendi Por que ela não falou Obrigada Eu até perguntei pra você Se eu falei algo de errado Mas foi você Que fez Nossa Você podia ter falado Pra mim E por que sua mãe Não falou Filha da mãe Sabia que tinha Deu do céu Nisso Você disse pra ela não contar Que era tua comida Ai Que filha da mãe Ah pronto Já sei então Eu já tô tranquilo Se você decidiu fazer comida Ficar em casa Ao invés de sair Esquece É melhor pra casar Primeiro que eu odeio sair Você sabe Você que tava querendo Não Não é que eu odeie É que eu tenho muita preguiça Eu prefiro ficar em casa Então se tiver qualquer atividade em casa Eu vou achar muito superior Atividades lá fora Entende Então Nossa É melhor pra casar Que isso Tô Tô falando sério Menos a parte que eu te pedi em casamento Tá É Essa parte aí Pô Tô muito cedo Mas Eu considero Esse tempo que a gente tá ficando Como basicamente um namoro Então tecnicamente Daqui um ano A gente poderia se casar mesmo Assim Não querendo ser muito Precoce Em relação a essa parada Nem nada Hum Nada a ver Só pra Deixar registrado então Você namora comigo? Não Não é Não é um pedido Você não precisa responder Você namora comigo Ponto É o ponto final Entendeu? Eu sei que a gente não tem uma aliança ainda Por minha culpa Mas Em breve teremos A gente é aqueles namorados Que São namorados É Com uma aliança de papelzinho Ainda É porque cara Não é uma coisa que eu Vou pedir pros meus pais Né Eu não falo O pai e a mãe Compra uma aliança Pra eu pedir Além da moça Não 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 é por É um negócio que eu vou ter que Trabalhar e conquistar sozinho E por enquanto Tô fazendo faculdade Tá meio difícil De arranjar um emprego Mas Por você Por essa mulher E eu não tô falando Só pela comida Por essa mulher Eu sou capaz de tudo Literalmente Qualquer coisa Tá? E eu nem tô puxando Seu saco Enquanto você faz Comidinha pra mim Não Eu falei que não é pela comida É porque você é tão perfeita Sabe? Absolutamente tudo Eu odeio te mandar de perfeita Porque Eu acho um Um elogio muito vago Muito fraquinho Tá ligado? Porque todo mundo chama a pessoa Ah, você é perfeito Nossa, como vai ser perfeito Mas falam sem motivo Eu tenho Inúmeros motivos Eu posso fazer até um trabalho Inteiro no Canva Só pra listar Todos os Três bilhões De motivos que tem De eu achar você perfeita Ah, você quer que eu fale? Tá que vergonha, cara Mas tá Primeiro, você Cara, você é incrivelmente Inteligente Isso não é nem meme Embora você fale Ah, mas Algumas notas Irmão Não tem só um tipo De inteligência, tá? Mas enfim No que você quer Você é inteligente No que você se dedica Você vai bem E etc Enfim Eu não quero argumentar Conversar com você Essa parte Porque eu te acho Muito inteligente Segundo Pode ser Um elogio Muito vago Esse também Mas você é muito simpática Mas calma É que eu não gosto Dessa palavra É que eu acho muito fofa Você quando você fala Tipo com estranhos Assim Quando você fala Sei lá Quando a gente foi Num restaurante Por exemplo Você sempre fala Sorrindo E Sabe Você tem uma vibe Muito amigável Cara E eu acho isso Muito bonito Tá É Você Ah não Isso cai em gentileza Também, né Porque você é uma pessoa Muito gentil Enfim Você é simpática E gentil Os dois ao mesmo tempo Beleza Combinando É Cara Você é determinada E forte Para situações Não Não me entenda mal Não Que inseguro O que Não tem nada a ver Eu tô falando Tipo Que você Você consegue Encorajar os outros Sabe Embora você não Consiga enxergar isso Mas Sempre que você Tá ali Ao meu lado Eu tô passando Por uma situação Difícil E tal Eu olho pra você Cara E eu vejo uma pessoa Muito forte Na minha frente Embora você seja Muito chorona E etc Você consegue Aguentar bastante coisa Da sua vida Você segue em frente Agora mesmo Você trabalha E estuda Uma coisa que eu Não consigo Hoje em dia Então tipo Eu vou ser Inspiradora demais Nesse quesito Vai ser uma pessoa De pensar Não De pensar Porque eu já falei Um monte de coisa E eu nem sei Quantas Quantas Elogias Eu preciso falar 100 Né Eu amo Seu sorriso Eu sei que isso Não é meio que Algo Necessariamente Ah cara Tô nem aí Eu amo seu sorriso Seu sorriso é a coisa Mais linda do mundo É sério Ah Outra coisa Você tem algo Em você Que faz com que Todas as pessoas gostem Eu acho que Talvez seja aquela parte Onde eu falei Que você É uma pessoa Sabe Que inspira as outras pessoas A tua presença Eu não sei cara A tua vibe Seu Seu Eu não sei Eu não sei Eu não sei explicar Mas A tua beleza Vai tipo Muito 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 Mais Da tua aparência Porque cara Se eu for citar Aspectos Da sua aparência Obviamente Além do sorriso Que eu já falei Que lindo Aí Esquece O teu cabelo Teus olhos Teu nariz A sua boca Mano Tudo Tudo em você Ah Mas eu acho que Eu acho que já tá bom Né Já Já Vai ficar muito mal acostumada Eu não sou assim sempre não Você sabe disso Na verdade Eu vou até ficar sentado aqui Aproveitando que a sua comida é muito boa E vou esperar ficar pronta Que eu tô com muita fome Tá bom meu amor? Minha mulher Então deixa prontinho aí Depois disso eu tenho uma surpresa pra você Ok Nada Nada demais Literalmente Nada demais A gente vai comer A gente pode conversar Depois eu Quero te mostrar uma coisa Tipo Não é um presente É mais um presente pra mim É É mais um presente pra mim Você vai entender Depois eu te mostro Tá? Mas tem que ser antes da mãe chegar Senão vai ficar muito na cara Não é nada amor Vai vai Termina aí Meu Deus Você vai ficar todo esse tempo aí Me olhando com essa cara Esperando que eu fale Escuta É só dar uma interpretada Tá? Não é tão difícil Tem coisa que eu não posso falar Tem coisa que você vai ter que Pegar assim no ar Entendeu? Mas digamos que eu comprei uma roupinha Pra você Bom É o máximo que eu posso falar pra você Como eu sei que você é inteligente Você já matou a curiosidade, né? Eu sei que você já sabe o que que é Agora é real Termina logo que eu tô com muita fome Vai lá 能 ser Para você Eu sei Eu sei